Eu produzo conteúdo, tal, o cara interage comigo, gera receita, o que eu faço, eu invisto mais. Aí, uma das coisas até que me pediram, por isso eu tô gravando esse vídeo, é assim, cara, como é que pessoas que querem vender educação, vender conteúdo, usam o LinkedIn pra fazer isso? Eu comecei gastando 800 reais por mês. Com o sócio do Filipe. A gente produzia, acho que a cada 15 dias, eu publicava um vídeo duas vezes por semana. Era um oito ao mês. Hã? Oito ao mês. Oito ao mês. Então, eu gastava 800 reais por mês. E era, ele foi meu estagiário, era uma pessoa próxima, provavelmente não seria o preço que ele praticaria normalmente. Daqui, cara, eu comecei a escalar o bootcamp. E aí, o meu bootcamp faturava, no primeiro momento, 9 mil. Cara, foi pra 20 mil de receita, né, fazendo um por mês. O que que eu fiz? Pum, já negociei com ele, levei minha produção de conteúdo pra 2 mil. E aí, eu já escalei um pouco mais o meu conteúdo. Fui, pum, 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 pum. Cara, o bootcamp foi pra 35 mil de receita. O que que eu fiz? Negociei com o Filipe, joguei ele pra X, não vou falar o valor, porque senão depois eu vou ferrar ele quando ele for negociar. Mas, é... 50% do tempo dele hoje já tá comigo. Então, se vocês prestarem atenção no conteúdo que a gente tá produzindo, pô, tem title, tem nugget, tem, pô, conteúdos de vídeos como o da Toto, extremamente bem produzido. Então, assim, o meu alcance, hoje o canal já tá com 125 mil visualizações. Se você pensar, sei lá, há seis meses atrás eu tinha um terço disso. Então, assim, eu tô exponenciando. Eu não tô crescendo proporcionalmente mês a mês. Cada mês eu cresço ainda mais. Mas, pelo fato, de eu produzir conteúdo, de eu reinvestir, cara, isso faz com que a minha escala seja muito maior. E eu acho que também parte do problema da galera é que muita gente, assim, que é influencer e tal, eles não olham pra isso de uma maneira profissional, sabe? Eles têm só o Lockedin e tal, mas, pô, não tem uma ferramenta de automação, não tá construindo audiência, não tem reação de e-mail, não tem outros produtos. E aí, a última coisa que eu ia falar é você criar uma, o que a gente chama de esteira de produto, né? Muita gente chama isso de front-end, né? Mas o que que é? É você ter um produto barato, né? Que você cobra pouco por ele e você traz audiência, né? E aí você ir tendo produtos que você vai vendendo mais caro. Até produtos que você cobra extremamente caro. E é o que acontece? Se você vender, tentar vender direto esse produto aqui pra quem tá te conhecendo, a tua taxa de comercial vai ser muito baixa. Imagina, você vender pra 50 mil. Ninguém vai pagar 50 mil, não sei nem quem é o Lucas. Como é que você, esses caras, vai me pegar resultado? Agora, você bota um produtinho aqui de 97 reais, tá? E aí, pô, tem o primeiro contato, vejo que, pô, é animal o conteúdo dele. Eu vou, cara, qual o próximo passo? Aí você vem e me apresenta um produto de 400 reais. Cara, pô, animal, qual o próximo passo? Eu apresenta um produto de 5 mil e assim você vai. A gente chama isso de esteira de produto, né? Então, quanto menor o volatility, menor vai ser a insegurança do cara de tomar a seleção de compra. Você aumenta a tua taxa de conversão. E esse produtinho aqui, front-end, ele normalmente financia o teu tráfego. Então, imagina que a conversão do lead dentro da tua base custa 40 reais. Se você botar um produto de 50, esse cara paga a aquisição de tráfego e ainda te deixa 10 reais de margem ali pra você investir. Então, eu pensaria mais ou menos nessa estrutura toda. Como é no seu caso? Então, eu ainda não tenho front-end eficiente, tá? Eu tenho máquina de vendas que custa 700 e pouco. A gente quer lançar agora um curso pra vendedores, então o próximo passo. Mas o meu, a minha entrada é o bootcamp, né? Que custava, começou custando 400, hoje já tá em 800. A gente foi aumentando o preço porque cada vez enchia mais, então o 800 ali a gente tá vendo que é uma margem boa e não se enchia tanto a turma. Do bootcamp, a gente pode vender imersão, que aí eu fui pra um dia ler na empresa, consultoria, que é mais caro, ou então mentoria coletiva. Aqui tá o bootcamp, hoje. Assim, eu acho que eu tô só com o cara no meio, eu tenho que criar um mais barato. Eu quero criar alguma coisa de 300 reais aqui. Bootcamp e mentoria coletiva. E a imersão? E a imersão fica pra cá. E aí depois é consultoria. E aí por último, consultoria. Entendeu? Então, mais ou menos assim tá o nosso. Agora, o bootcamp é uma puta ferramenta de venda de consultoria. Eu sempre fecho de duas a três consultorias por bootcamp. Em inerção, a gente tem uma taxa de conversão de 15%. Então, na verdade eu tenho. O que o Masterclass que agora virou o kickoff de vendas, ele custa 57 reais. Ele é o meu front-head. Eu só não tenho ele online ainda, entendeu? A gente vai filmar ele hoje online pra virar. Porque o meu custo de conversão no bootcamp tava em 80 dólares. Cara, quando eu boto o kickoff de vendas, o custo vai pra quase zero, entendeu? E a galera vai e se empolga pra caramba, quer botar a máquina. Mas agora faz sentido. Quando você tá começando a construir sua audiência, talvez não fizesse sentido. É, é. E é isso. E aí outra coisa que eu falo, cara, assim, é... Esse conteúdo... Essa visão de conteúdo eu já tinha. Eu só não sabia como aplicar no LinkedIn. E aí o Rodrigo Gassoni me ajudou bastante a entender. O Rodrigo e o Jeff, né, da Banff Media. Você conhece o Banff Media? Josh. Josh, é. São os dois caras que mais me influenciaram. Essa estrutura aqui é muito do Josh, né? Mas se você perceber o próprio conteúdo dele, ele já mudou a maneira como ele tá fazendo. Entendeu?